Olá, meus queridos, ouçam essa música maravilhosa. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não tem uma pessoa melhor para começar essa nova fase do meu canal que com essa mulher incrível, batalhadora, essa mulher que tem mais de 30 anos de carreira no Brasil, que tem uma história de vida lindíssima, e que tem nos ensinado uma grande lição de vida, gente, principalmente nos últimos três anos. E nós vamos falar sobre isso agora com a nossa querida Ludmilla Feber. Boa noite, minha querida, que bom estar com você aqui. Boa noite, Deise. Boa noite a todo mundo que está entrando agora nesse teu canal. Muito obrigada por esse convite, viu? Estou aqui para responder o que você perguntar. E, desde já, eu me sinto uma privilegiada, sabe, Deise? De poder estar vivendo da forma como Deus quer que eu viva, né? Enfrentando, ao longo desses três últimos anos, esse diagnóstico de CEA, tendo passado recentemente pela Covid, vencido a Covid. Então, é muito incrível você poder experimentar o poder de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, de fato, assim, na sua realidade, naquilo que você está enfrentando, né? Nas suas batalhas, no seu dia a dia, nas suas urgências, nas suas emergências, nas suas lutas. Eu acho isso muito poderoso, muito poderoso. E se Deus ainda não me curou? Segundo a medicina humana, né? Eu... Uma coisa é certa, Deise. Gente, eu estou vivendo uma realidade paralela, como eu tenho dito isso, né? Ao longo do tempo, que é o sobrenatural de Deus, de Jesus, puro. Puro, gente. Ademir, a gente quer tanto ver o milagre de Deus na nossa vida, né? Nossa. Mas para... É a primeira hora. Mas para ver o sobrenatural de Deus, gente, às vezes a gente passa por uma espremida, né? Às vezes a gente passa... A gente acaba sendo levado do deserto para poder ver os grandes milagres. Como ver os grandes milagres de Deus se a gente não estiver no deserto? É muito complicado. E para quem está assistindo a gente agora, estou vendo o pessoal comentando aqui, e depois eu vou dar uma olhadinha. Gente, se eu não conseguir responder, a gente não conseguir responder vocês aqui, é porque é entrevista. Quando é live de música, é mais fácil. Mas é entrevista. Então a gente vai conversar. Se eu puder atender alguma pergunta que eu atendo, eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam lá no meu canal do Facebook, que nós vamos fazer várias promoções, nós vamos ter uma programação diária no meu canal. A partir de hoje, nós estamos estreando, Ludmila, com vocês. Ah, é? É, estreia com a parte da Góssia. Para você... Que bom! E vou te contar com o quê? Eu vou contar para quem está em casa aí que não conhece a minha história, rapidamente, porque eu quero é falar de você aqui hoje. Mas é o seguinte, são 20 anos de carreira. Eu já fiz entrevista com você aqui na Expo Cristão, há uns oito anos atrás. Você não deve estar lembrada. Em stand. Na época, você participava de outra... Você era de outra gravadora. E assim, foi uma entrevista rapidíssima. Eu era da Som Livre? Som Livre. Eu fiz uma entrevista com você no stand da Som Livre, na Expo Cristão. Hã? Maravilhoso! A minha passagem pela Som Livre foi... Cara, eu só tenho agradecimento pelo pessoal da Som Livre. Mas estou... Na Som Livre, adora. ...o momento... Melhor momento mesmo que eu estar com a Som Livre. Pela Som Livre. Depois a gente vai falar um pouquinho da Som Livre, porque eu tenho muita admiração pelo trabalho da Som Livre. Eu conheci o Maurício Soares, gente, que é o diretor da Som Livre e Góspel no Brasil há 10 anos. Que pessoa maravilhosa. Inclusive, a Ludmilla está aqui hoje com a Valdo Maurício. Quando eu contei a história do canal para ele, ele falou assim, Dez e conta com a gente. E eu fui presenteada, Ludmilla, com você. O meu canal já tinha 10 anos. Nós estávamos chegando, indo para 200 mil inscritos, quando no início do ano ele foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Hackeado e roubaram o meu canal. E eu perdi todos os meus inscritos e todos os meus vídeos, Ludmilla. Vídeos, assim, históricos da minha carreira. Entende? E eu fiquei meio que paralisada. Nossa, que loucura. Uma loucura. Existe roubo na internet, gente. Tomem conta do seu patrimônio. Ludmilla, você tem um canal incrível. Tomem conta do seu patrimônio, porque roubam e levam tudo. E aí... Mas aí Deus forçou, Ludmilla, Deus nos forçou a criar. Eu não tinha uma programação diária e nós agora vamos fazer uma programação diária. E ao vivo, as minhas... Eu vinha fazendo gravações, entrevistas gravadas e colocando no ar. Agora nós estamos com o desafio de fazer lives para trazer o público. Na próxima segunda-feira, vamos ter uma live lindíssima com Luciana Vilar no Quintal do Feto, aqui em São Paulo. Todas as quartas-feiras, teremos aqui no nosso canal a Quarta Gospel, falando com esse povo lindo, com histórias lindas, com exemplos de vida. Você que quer acrescentar a sua fé, você que quer ver testemunho de pessoas que tem para te contar histórias lindas de Deus, bate aqui no nosso canal toda quarta-feira às oito da noite. E aí, Ludmila, eu recomeço com você? Nunca pare de lutar, não é? Nossa, eu estou aqui... Você passou muitas informações em muito pouco tempo. E eu estou aqui processando, porque são coisas muito fortes que você me passou agora sobre as suas experiências, não é, Deise? E, na verdade, sim... O diabo não vem, se não, para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E é isso, essa é a proposta, de andar na presença de Deus. porque nós não podemos subestimar o que dirá, ignorar a existência da eternidade. E dentro da eternidade, a gente não pode ignorar a existência do inferno, do reino das trevas, que são nossos opositores e que se manifestam muitas vezes através de pessoas sem caráter, de pessoas escusas, pessoas amorais, que são capazes de fazer crueldades inomináveis. inomináveis. Então, Deise, pegando essa sua experiência, eu... Quantas vezes também... Esse meu canal, eu... Na verdade, foi uma luta para eu reer o meu canal. Foi uma loucura. Então, eu entendo dessa guerra, dessa batalha. já passei por muitos espólios ao longo da minha vida, financeiramente falando, mas em todas essas coisas, o que não pode roubar de nós, Deise, é o que vale tudo, que é o nosso caráter e o respaldo de Deus, o sorriso de Deus, o sim de Deus para aquilo que nós vivemos, não porque Ele encontra em nós seres perfeitos, não, mas porque nós andamos na presença de Deus, nós andamos com Ele e isso faz toda a diferença na nossa vida, de forma que aquilo que nos foi roubado, Deus é poderoso para restituir e eu quero declarar na sua vida, Deise, não sei qual é a sua religião, mas eu quero declarar na sua vida profeticamente em nome de Jesus que Deus vai te restituir cem vezes mais de tudo aquilo que foi roubado, foi tirado de você. Eu creio. que é teu por direito, Deus vai te restituir no poder do nome de Jesus. Amém, eu creio. Eu creio, querida. E eu estava pensando, depois que eu marquei com a Sônia, gente, a primeira quarta, eu liguei para o Maurício, o Maurício me deu total apoio, desde, começa com o Marcelinho, Marcelinho, se você estiver aí na live, um beijo para você. sem gritar, Marcelinho. O pessoal está passando aqui, é tanta gente, Marli Carbone, Sandra Lídia Telles, Ana, Rália, Érica, minha querida Érica, tanta gente linda, Cami, beijinho para você, Silvio de Natal, Lácia D'Alto Pancini, olha que tanta gente linda assistindo a gente, né? E eu, depois que, aí ele me passou para o Marcelinho, e eu disse, Marcelinho, eu conversei com o Marcelinho de novo também, não, Deise, vamos fazer tal, e o que você acha da Ludmilla? Eu disse, opa, claro, Ludmilla, claro que eu quero Ludmilla. E ele foi de uma presteza muito grande, entrou em contato com você, você imediatamente reconfirmou e eu fiz a agenda. Ludmilla, depois que eu parei para pensar, que eu comecei a relembrar a sua história, a cantar suas músicas em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Eu disse, meu Deus, ser profético na minha vida, nunca pare de lutar. Você que está assistindo a gente aí, quero pedir desculpas para você, é o seguinte, está dando eco na voz da pastora Ludmilla, mas não tem como fazer isso, Cami, mas está dando para vocês entenderem, então se está dando, eu fico feliz. Então, como está falando mesmo, eu fui responder ela aqui, o que eu falei, Ludmilla? O Marcelo, eu estava pensando na questão da... Nunca pare de lutar. Você parou para assimilar, né? Poxa, a primeira pessoa, que está inaugurando esse momento, né? A fim das quartas-feiras. Exatamente, nunca pare de lutar. E eu comecei a ler sobre você, tem a questão do câncer que nós vamos falar, porque é importante falar, sabe por quê? Quando eu soube que você estava com câncer, Ludmilla, eu lembrei de uma música sua. Recebe a cura, recebe a unção. Me veio a pergunta, Senhor, por quê? Né? Na mesma hora, me veio a pergunta, por que isso? Como assim? Quem sempre cantou tanta cura, recebeu um diagnóstico de um câncer tão feroz como esse, né? Um diagnóstico tão complexo. Na época, eu não entendi, eu entendi essa semana. Sabe por quê? Ela está mostrando o soldado que ela é. Você está mostrando no campo de batalha o soldado vitorioso que você é, a soldada vitoriosa que você é. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho duas câmeras aqui, às vezes eu olho para cima e olho para baixo, mas eu estou olhando para Ludmilla, tá? Porque às vezes pode dar a impressão de que eu estou olhando para o outro lado. Se eu tiver um olho baixo, eu estou olhando para você mesmo, para a tela. Mas entendeu, Ludmilla? Então, você já pensou nisso? Que Deus está te fazendo dar esse testemunho de vida dentro dessa própria letra dessa música que você cantava? Pois é, justamente, na verdade, eu tenho uma chamada profética e eu tenho dentro do meu ministério profético fazendo das testemunhas e eu tenho um eco aqui, agora pode falar. Dentro do ministério profético, do meu ministério profético, eu tenho... Deus me usou todos esses anos como também na área muito motivacional e na área de cura. Então, Deus vem me usando desde que eu me converti. Desde o câncer em 1975 que apareceu no estômago do meu pai, nós não conhecíamos o Senhor Jesus e ali eu já recebi de Deus, sem saber que era o Espírito Santo, eu já recebi de Deus uma palavra, eu ouvi a voz de Deus acerca da cura do meu pai. Nem vou entrar em detalhes, mas foi assim que começou a minha caminhada, a minha trajetória na presença de Deus e sempre com canções de cunho profético, mesmo as de adoração, de cunho profético, sempre, 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 até quando eu brinco, muitas vezes eu brinquei com pessoas, sério, sério, eu brinquei com pessoas, Teise, e eu não sabia, mas era Deus que estava falando com elas e essas pessoas desmontavam na minha frente, desmontavam assim, só Deus, você, e aí, ou é algo que elas estavam vivendo, que elas precisavam mudar, Deus me usava assim, brincando, eu nem, porque é dom de Deus, é chamada, é missão, eu tenho, eu tenho para mim que quando eu estava sendo costurada no ventre da minha mãe, Deus me constituiu profeta, para esse tempo, e eu tenho muitos fatos na minha vida, antes de me converter, e depois eu fui entender fatos antes de me converter, desde menina, que eu tinha sonhos, que eu escrevia sobre o reino de Deus, e vários fatos, palavras que eu dei para pessoas que se cumpriram, que era já o dom, o dom de Deus em cima de uma chamada, que quando eu tive o meu encontro com Deus, justamente no mesmo momento em que Deus estava curando meu pai, na mesma reunião, no mesmo momento meu pai estava tendo uma experiência com Deus, eu estava tendo a minha experiência com Deus, me curou naquela tarde, o câncer no estômago do meu pai desapareceu naquela tarde, foi um processo assim, fulminante, o meu processo está sendo lento, mas eu não entendo como um processo lento, justamente pelo que você falou, aí entra no que você colocou, que é, eu estou testemunhando o poder de Deus, o milagre de estar vivendo na condição que eu tenho desse diagnóstico, gente, dificílimo, da maneira como Deus está me mantendo de pé, não tem explicação, não tem, gente, não tem uma explicação racional, razoável, cientificamente, não existe como eu estar na condição que eu tenho, as duas equipes de oncologia que eu tenho, uma é no Rio, que é um de Ombesido, e a outra em São Paulo, os meus dois oncologistas, todas as vezes que eles me veem, eles ficam assim, eles ficam assim, entanto, é como se eu estivesse fazendo uma visita para eles, sabe, porque é surpreendente, porque eles estão vendo a cada dois, três meses, na tomografia, eles estão vendo, está ali. E não te derrubou, e não está te derrubando. E eu estou, cara, por quê? Gente, por favor, entenda, eu não sou mais especial do que qualquer um, não sou, eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa, não sou, eu não sou mais especial para Deus, não sou, é uma condição que Deus me deu, e eu estou experimentando de viver pela fé todas as músicas que Deus colocando sempre numa outra espera, numa outra, num outro patamar, numa outra proporção. Mesmo porque, Deise, é Deise, né? Deise, Deise. Deise. Não, eu já estou aqui, porque eu já, eu tenho uma mania que meu pai tinha, eu troco os nomes, eu já ia chamar de Lady, mas tudo bem. Aí, eu só, meu pai, eu ia dizer o que meu pai dizia, a gente, pai, não é Lady, é Deise, ele, é tudo igual, porque meu pai era russo, a gente tinha um sujeito ligado de russo, e fazia com a mão, e tudo igual, tudo igual. Então, ai, gente, mas, Deise, é, é, o que eu estou vivendo, né? É não só eu estou cantando a realidade física, ah, e mesmo porque antes do advento, do evento do câncer, em 2018, antes de 2017 para trás, eu já passei por outras situações aonde eu duvidei que eu fosse ter forças para continuar vivendo. Olha só. Vivendo. Tamanho, o nível da batalha, tamanho, o nível das perdas que eu estava sofrendo, tamanho, o nível do abuso que eu vivi. Então, é um assunto que eu não falo muito ainda, que é sobre a questão do abuso, né? Que eu, infelizmente, né? Tenho uma história para contar. Né? Mas eu entendo que todas essas coisas, que eu estou vivendo, né? E que muitas pessoas pensam, é porque ela está em pecado, ela merece, é não sei o quê, né? É que são os... Desculpa, gente. É que são os... Falei, Deus. Os atoa de plantão. Vamos falar uma outra coisa? São as pessoas que estão aí na vida à toa. Fazem plantão à toa na vida, que não conhecem a nossa história dia a dia. que não compreendem sobre andar com Deus, aonde Jesus declara, no mundo, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu, ele, eu venci no mundo. pessoas que não entendem que uma pessoa que anda na presença de Deus passa por perdas, passa por situações terríveis. Mas como eu falei há pouco na live com a pastora Zenete, Rodrigues, eu estava lá na live dela, né? Ombrando com ela 45 minutos ali, cerca de 45 minutos com ela. Que, aonde, aonde eu ia falar, gente? Então, mas, Ludmilla, você falando sobre isso, gente, a Ludmilla, ela fala, né? Quem não conhece a história dela, porque tem pessoas que são evangélicas que estão assistindo, tem pessoas que não são evangélicas que também estão assistindo o canal, e quem não conhece a Ludmilla, não é bom isso, a gente poder falar dessa força, dessa fé pra todos? A Ludmilla, em 2018, a Ludmilla tem 30 anos, né, Ludmilla, de carreira, de ministério, em torno de 30 anos. Em 2018, ela recebeu um diagnóstico de câncer no pulmão com metástase nos ossos e no fígado. No fígado. E ela recebeu o seguinte diagnóstico médico, em seis, ela teria apenas seis meses de vida. Isso foi em 18 meses. de sobrevisa, de sobrevisa, né, porque eu... Mesmo tratando. Mesmo tratando. Isso foi em 2018. O que espanta os médicos, o que espanta a mídia nacional, eu vi uma, a sua participação no Raul Gil, e o pessoal comentou muito também, o que espanta as pessoas é que a Ludmilla está com o projeto de começar uma nova turnê, não começou em 2020 por conta da pandemia, né, Ludmilla? Eu contei nisso e rapidamente a pandemia chegou, né, foi em março, se não me engano. Sim. Minha última agenda antes da pandemia foi em 17 de março, se não me engano. Aí, tudo, né? Então, e nesse caso... Agora, agora em outubro. só entende o que a Ludmilla está passando quem, independente de religião, tem fé. Se você tem fé, se você crer em Deus, você vai entender o que ela está passando. E eu vou contar um negócio pra vocês aqui, pra Ludmilla compartilhar com ela, que eu tenho certeza que daí ela vai, vai, né, falar um pouco mais ainda pra gente. Uma vez, eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, financeira e de saúde, meu pai tinha também recebido um diagnóstico terrível. meu pai morreu já tem mais de 10 anos. E, na época, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. E foi uma pessoa na minha casa, estava orando comigo em casa. E eu falei, você não entendo isso. Aí, essa pessoa deu o seguinte exemplo. Existe uma passagem na Bíblia que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abdelenebo. Foram três jovens que resolveram não obedecer as ordens do rei Nabucodonosor na época, que queria que todos, toda a população se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Esses três jovens não aceitaram essa lei de Nabucodonosor e foram condenados, né, Ludmilla, a ir pra fornalha. O Nabucodonosor ficou tão irritado com a petulância deles que mandou esquentar a fornalha três vezes mais. E, pra resumir a história, eles foram lançados na fornalha e na fornalha foram, na fornalha foram libertos. A Bíblia diz, a história diz que nenhum fio de cabelo deles se queimou. E essa pessoa que estava na minha casa contou essa história pra mim e falou assim, Deise, o que evidencia mais o poder de Deus? Se eles tivessem sido libertos antes de entrar na fornalha ou eles entrando na fornalha e não sendo queimados? E aí, Ludmilla? Não preciso responder, porque essa é a minha história. Ao longo de toda a minha vida, no quadro de abuso, nos anos de abuso que eu sofri e as perdas financeiras que eu sofri também por conta de roubo, de má-fé das pessoas, tudo isso eram tipos de fornalha. Sim. E em todas elas, em todas essas fornalhas, Deus pôde me dar todas essas canções que dentro do meio cristão, que eu quero falar agora, porque a grande, a imensa comunidade católica, eu tenho o respeito, graças a Deus. desde os sacerdotes católicos, a grande parte deles, a grande maioria, como os católicos, as pessoas que professam essa religião, são pessoas, eu tenho o respeito delas. Eu digo assim, como se beberem das minhas canções, se alimentarem da palavra de Deus e da unção de Deus que está naquelas canções que Deus me deu nas fornalhas de fogo muito ardente pelas quais eu passei. Então, está aí a resposta, porque às vezes a gente se pergunta, a gente se pergunta por quê? Você que está assistindo a nossa live, e agradeço a todos que estão aí, ó, Fernando, o Fernando Spé é uma pessoa que Deus levantou para estar do meu lado. Ele é proprietário da Vinit. A Vinit, ela fabrica o melhor açaí do Brasil, Ludmila. Tem algum jeito de mandar um kit da Vinit para você? Posso? Opa! Vou mandar, ó, açaí, o melhor açaí do Brasil, tem uma linha vegana 100% natural, até notei aqui para falar. Vou mandar, vou mandar. Fernanda, ó, compromisso com a Ludmila para a gente mandar para ela um kit da Vinit. Açaí, sorvete, tem sorvete de manga, tapioca também, né, Fernanda? Eu estava olhando a linha, é uma linha incrível. Tudo, e tem a linha 100% vegana. Olha que show. E é fantástico. Você vai experimentar e vai falar para a gente, e vai dar esse testemunho de que é bom demais. Então, eu quero mandar um beijo para o Fernando, falar o nome de todos aqui, algumas pessoas mais ou menos, ó, tem a Sandra Lídia Teles de Petrópolis, a Cami, que eu já falei, um beijo, Cami, Sandra Lídia Teles, Maria das Graças Cadeira, Família de Linho, Vanessa Cunz, Marlizinho, um beijo para você, meu amor, mais quem? Lácia D'Alto Pancini, Ludmila Rodrigues, não dá para ler, o recadinho de todo mundo, a Ludmila Rodrigues aí, aí, ó, amo suas músicas, pastora Ludmila, que Deus abençoe sua vida, é o recadinho da Ludmila, Lácia D'Alto Pancini, a Marli também, de novo, vamos lá, o pessoal aqui vai participando, vai falando, né, mas quem, vamos ver mais, quem é diferente aqui, que eu não falei, a Rosana de Freitas, Passone Caldo, eu acho que a Rosana é lá de Cachoeira de Tapumirim, você já esteve em Cachoeira de Tapumirim, Ludmila, já, na Hebron, eu vi você cantar na Hebron, e foi tremendo, lembra da Hebron? Ministério Hebron, Assembleia de Deus, lembra? A Mauri Bertoque, mas vamos retomar, então, tem tanta gente maravilhosa, ralha, beijo, beijo para todos, beijo para todo mundo, né, então, aí, vamos continuar falando, nós já temos 34 minutos de live, eu falei com o Marcelinho, que eu ia chegar aos 50 com você, porque, foi, está sendo cansativo para você, então, gente, nós teremos só, apenas, mais 16 minutinhos, para aproveitar da Ludmila aqui, mas eu quero fazer um, um convite para você, depois você volta, para a gente conversar mais? Claro que eu volto, Deise. Então, vamos conversar para a gente trocar experiências aqui, está bom? Mas é claro. E o pessoal se senta, Olha, eles me aqui, claro que eu volto, não, vamos, vamos criar uma outra oportunidade, agora, estou falando, agora eu queria falar para todos vocês, não apenas que estão aqui ao vivo conosco, mas para toda essa multidão de gente que vai estar acessando essa live, durante muito tempo, e vai ficar aí, graças a Deus, eu quero te falar que, em Deus, sempre haverá um novo começo, aquilo que a gente imagina que possa ser o fim, não é o fim por completo, é o fechamento de um ciclo, eu tenho falado tanto, eu tenho aprendido tanto sobre isso, por isso que eu tenho falado muito sobre isso, é o fechamento de um ciclo na sua vida, aonde Deus precisa, precisa finalizar aquele período da tua vida para dar início a algo inédito, a algo novo, e todo, todo o novo de Deus é melhor e maior do que aquilo que você tenha vivido, tenha experimentado do bom, do melhor e do maior anteriormente. Então, para você que está vivendo o fim de uma história em alguma área da sua vida, você que está enfrentando uma batalha contra uma enfermidade, aonde você recebeu uma projeção de vida de pouco tempo, aonde as pessoas desacreditam de você, eu quero te dizer que se você entregar nas mãos, não é apenas a tua causa, mas o teu coração, a tua vida, diante de Jesus, o Cristo de Deus, se você pedir socorro em nome de Jesus, se você deixar Deus ser Deus na sua vida, você vai ver que Deus vai operar, o inoperável vai te dar conforto no teu momento mais desconfortável, vai te dar consolo para aquilo que não tem consolo, vai te dar escape, vai te dar descanso, vai te dar a recompensa pelo teu esforço dessa batalha que você está enfrentando seriosamente, em nome de Jesus, acredite, creia, se entregue diante de Deus, porque essa é a vida que eu levo, e por mais impossível que seja aquilo que você precisa que aconteça na sua vida, Deus transforma uma coisa que é impossível ele transforma desse material do impossível, desse material ele transforma em milagre, ele faz o teu milagre justamente daquilo que não tem jeito de jeito nenhum, com o nome de Jesus, eu queria deixar já de cara essa mensagem para as pessoas, para que elas entendam que só não tem jeito depois que a gente morre, mas enquanto a vida tem jeito, talvez não seja da forma que a gente imagina, e normalmente não é, não é? Talvez não seja o fim que você espera, mas se você está diante de Deus, está escrito no livro da vida, e eu creio, que tudo que Deus faz é formoso no seu devido tempo, Deus opera dentro do tempo e do modo, Deus tem um modo de agir, e dentro desse modo de agir, ele tem um tempo para agir, e mesmo que você não entenda por que que as coisas aconteceram como aconteceram, Deus Deus levanta você do porno, Deus faz você renascer da recusa, cara, acredita, gente, acredita no que eu estou falando, meu, porque eu não estou falando de uma história que eu ouvi, eu estou falando com base em tantas coisas que eu já vivi, então, acredite, tem jeito, quando a gente morre, aí não dá mais, porque também está escrito que no livro da vida, que os mortos não movam, na morte, não tem como voltar para para trás com você, mas ainda que há, no tempo que você estiver aqui, dê a sua vida, dê a sua vida, para ele, para ele, para Deus, porque também está escrito no livro da vida, que ele tem uma vontade sobre nós, sobre você, e que essa vontade, ela é, primeiro, ela é perfeita, ela também, ela é boa, ela não é, não, e ela é, como se, como se, se é boa, cara, olha, é boa, é boa, a coisa boa de se experimentar, de se viver, a vontade de Deus, é boa de viver, mas não é só isso, ela é perfeita, ela se encaixa em nós, a vontade de Deus, ela se encaixa perfeitamente em nós, e por último, ela é agradável, ela satisfaz, você vive com aquela satisfação, de saber que você está vivendo a vontade de Deus, que é melhor do que a sua, que é mais boa do que a sua, que é mais perfeita do que a sua, que é mais satisfatória, agradável do que a sua, por que que eu estou falando isso, porque depois desse ao vivo, você que está acessando essa live, agora, depois de não sei quantos dias, ou meses, ou anos, e chegou até esse ponto, daqui, dessa entrevista, Deus está falando com você, porque Deus, ele não age apenas nessa live, para esse momento, ele cria um momento sobrenatural, que ele se mantém na eternidade, para atingir você, depois de dias, depois de anos, depois de muito tempo, é isso, é isso. Eu tenho certeza absoluta que exatamente isso que você falou, pastora, e tem pessoas pedindo aqui para você encerrar com uma oração, e eu vou pedir para você fazer isso, tá? Eu estou te chamando de você, porque você é jovem, não gosto de negócio de senhora, ajuda, não é isso aí, então você é muito jovem, eu queria compartilhar com você, e com todos que estão assistindo a gente aqui, uma situação também na minha vida que eu passei, a gente se identifica muito nas lutas, né? Tudo isso que você está falando aí, Ludmilla, está se encaixando assim, sabe? Na minha vida, como se fosse uma roupa, sabe? Uma roupa, ou então uma armadura de soldado, né? E quem está assistindo a gente também eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está assistindo também está se identificando com a nossa conversa aqui, porque quem nunca viveu uma luta na vida? Teve um dia também, quando meu pai estava na escola, onde eu te falei, Ludmilla, que eu tive, eu vou contar uma experiência forte aqui, a gente vivia uma situação financeira muito difícil, a filha cuidando do pai e da família inteira. E eu descobri, Ludmilla, e meu pai estava com problema de coração e estava desenganado pelos médicos. Eu descobri que ele estava escondendo, tomando, ele tomava metade dos remédios para economizar. Aquilo, meu Deus, aquilo me feriu como uma lança, eu senti como se uma lança entrasse dentro do meu coração naquela hora. E no meu quarto, e deitei e chorei, e chorei, e chorei, chorei, e falei assim, Senhor, eu não via, sabe, mentalmente eu fechava os olhos e não via luz no fundo do tudo. E eu dormi chorando. Quando eu acordei, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu leio muito a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, Deus vai colocando os versículos no seu coração naturalmente. E eu acordei com um versículo na mente. Isaías 61, levanta-te, responde-te, porque vem a tua luz, porque a glória do Senhor vai nascer no seu objetivo. E na mesma hora eu tive um discernimento, Deus falando pra mim assim, levanta, porque soldado de cabeça baixa não consegue vencer batalha. É facilmente atingido no campo. Resplandece, porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? E aí, depois que você levanta a cabeça pra marchar e acredita no seu potencial, a glória de Deus vai nascendo sobre você. Esse versículo me curou de tal forma que eu acordei restaurada depois da experiência mais dolorosa da minha vida. Entende? Minha ripinha aqui. Então, Deus pode agir na sua vida que tá vendo, você que tá assistindo a gente aqui, no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que está acontecendo com a Ludmilla agora é o impossível na vida dela. E a gente pode marchar e vencer porque a glória do Senhor vai nascendo a cada dia na nossa vida. Não é? Então, eu senti no meu coração de compartilhar isso com você, porque você me inspira, viu, Ludmilla? Toda vez que eu ouço suas músicas, eu me preparo pra marchar. E hoje nós estamos começando a marchar aqui no canal. Que bom. Olha, meu amor. Então, finalizar a parte. Vamos finalizar. Fazendo o que as pessoas estão pedindo, então, Deise, querida, Deus abençoe você. Muito obrigada, viu, por esse convite e me coloco à tua disposição pra gente marcar novamente. Tá bom? Obrigada. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela vida da Deise. Obrigada por esse novo começo. Obrigada e eu declaro sobre a vida dela, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a vida. em nome de Jesus. Eu também quero, Senhor, estender essa palavra sobre todos os que estão agora ao vivo conosco e sobre todos aqueles que estão hoje assistindo essa live, depois dela ter sido feita, que o Senhor possa operar debaixo dessa mesma noção, do mesmo poder, Senhor, do mesmo mover que o Senhor está fazendo aqui, Senhor, neste ao vivo libera uma unção de, Senhor, de desatar de milagres em nome de Jesus sobre a necessidade de cada pessoa que está agora assistindo, participando desta live, desta entrevista, ser servido da minha vida, Senhor, toma a minha boca agora para levar uma palavra que chegue e que quebre cadeias em nome de Jesus, que desate, Senhor, um novo tempo, Senhor, favorável de Deus sobre a vida, Senhor, de todas essas pessoas, um tempo de libertação, de cura, um tempo de salvação, um tempo, meu Deus, de cura, de cura, de cura, Senhor, um tempo, Senhor, de restituição, eu oro profetizando numa declaração de fé profética, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cura da depressão, cura do pânico, agora, cura, Senhor, Senhor, eu repreendo todo o espírito de suicídio, toda essa mente, toda a mente que está debaixo dessa ideia de suicídio, que tem ouvido vozes dizendo para ela, para ela se matar que é melhor, porque ela não vale nada, porque ela não tem mais nada a oferecer no mundo, porque não vai dar em nada essa luta dela, é melhor desistir, eu repreendo essa voz do inferno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa e opera, Senhor, a tua vida, opera o teu livramento, a tua providência, em nome, a tua paz, a tua paz, que vai além de todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, estaremos também orando com você, para que Deus tenha mais força, para você ser esse exemplo de soldado, continuar sendo, e Deus vai te dar a vitória, já é sua essa vitória, ele já é Deus, já te deu, você está conquistando apenas, você está sendo exemplo para toda essa nação, muito orgulho, muita alegria e gratidão por você estar aqui, e eu quero pedir a você que terminou de assistir essa live, que você compartilhe com seus amigos, chame as pessoas para assistirem, manda esse link para onde você puder mandar, tá bom? Todos os dias eu estarei aqui e na próxima quarta-feira teremos uma nova entrevista. uma coisa também? Fica bom, fala. Primeiro, Maurício Soares, obrigada, Sony Music, gospel, obrigada, toda a equipe da Sony, obrigada, tem sido um diferencial na minha história, tá? A minha história que eu estou escrevendo junto à Sony Music, toda a equipe, Marcelinho, muito obrigada, viu? e por favor também se puderem se inscrevam no meu canal YouTube Ludmilla Ferger Oficial, tá bom? Eu vou deixar, vou deixar aqui o link do seu canal, do seu Instagram e lembrando, eu estou produzindo com quem vai ser uma das próximas entrevistadas da nossa quarta gospel, a nossa amada Fernanda Brum. Oh! Ela estará conosco e o Marcelinho já está lá falando com a gente. Tem novidade aí? E a gente vai estar mostrando para o pessoal aqui. Beijo, amor, boa noite para você. Queridos, boa noite, compartilha, se inscreve no canal, dá o like, deixa comentário aí, me ajuda a espalhar esse canal para o Brasil inteiro. Amor, beijo, tchau, tchau. É isso aí, meus queridos, que live maravilhosa, agradeço a vocês, não tenho palavras para agradecer esses momentos, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa entrevista. E como é que vai ser a nossa programação a partir de agora? Toda segunda-feira nós teremos uma personalidade do meio artístico brasileiro conversando comigo aqui às oito horas da noite. Todas as quartas-feiras, a quarta gospel, vem aí Fernanda Brum ao vivo, vem aí Aline Barros ao vivo, Tales ao vivo, Anderson Freire, Bruna Carla, muita gente boa que vai vir conversar comigo aqui ao vivo aqui no nosso canal. Semana que vem eu vou trazer também o Igor Siqueira que vai falar sobre o lançamento de um filme belíssimo e vocês vão concorrer aqui, tá bom? Vão ganhar ingressos, a gente vai fazer sorteios. A partir da semana que vem a gente vai estar colocando aqui alguma coisa mais dinâmica para vocês. Nós vamos sortear kits, DaVinity, o melhor açaí do Brasil, sorvete. Nossa, imagina nesse calor, né? Você se refrescar com sorvete delicioso. Então a gente vai estar sorteando aqui sorvete, kits DaVinity, ingressos para o cinema e muita coisa boa. Nós vamos falar sobre esse filme na próxima quarta-feira e vai ter também uma outra personalidade gospel conversando comigo aqui também. Tem muita coisa, muita coisa para acontecer. segunda-feira, a gente vai divulgar nas redes sociais. Na próxima segunda-feira, nós teremos a live com a Luciana Fernandes diretamente do Quintal do Espírito. Todo mês, nós teremos uma live especial, presencial, diretamente de algum lugar de São Paulo. E vamos começar com a nossa querida Luciana Vilar. Não é bom demais? Pessoal que está assistindo aí a gente, tem muita gente aí que acompanha a Luciana. Você sabe, se você não conhece a Luciana, procura o link da Luciana Vilar aí no YouTube. Vou deixar também no meu canal. Tem entrevista com ela, já fiz uma entrevista com ela para o canal. Eu reprisei, repostei ela semana passada. Dá uma assistida na entrevista da Luciana e se prepara que segunda-feira vai ser uma baita de uma live com a Luciana Vilar diretamente do Quintal do Espírito. Obrigada, meus amores e até amanhã. Amanhã eu volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês e segunda-feira tem a live da Lu. Beijo, beijo, beijo. Vou ler todos os comentários aqui e responder, tá bom? Beijos a todos.